Eae? Phelps aqui E bem vindos a mais um vídeo Dessa vez eu vou continuar aqui com Minecraft Minecraft Eu não lembro como fala esse nome do jogo Eu ainda não comprei um mouse Desculpa todo mundo Tá? É Pera, ta travando Bom Hum Saco Ta travando o mouse do Ai É Nesse vídeo Dessa vez eu vou mostrar Nossa Ta tocando música O jogo Pera Deixa eu tirar Como que aperta aqui Não, não é aqui Ah Aqui Nossa, ta no hard Vou clicar no PA se for Musica 100 Não Musica Zero Ó Off Pronto Musica Off Back to Game Como que Pula Ai Faz muito tempo Que eu não jogo Nesse vídeo aqui Eu quero mostrar pra vocês Como é que isso Aqui Minhas construções No Mine Mine Como que é mesmo Mine Minecraft Acho que é isso Eu vou mostrar aqui pra vocês Minhas construções E só pra avisar vocês Que pra falar Ah Ele tá roubando Ele não fez isso com a mão Não mesmo Eu fiz com O Creative Creative Como vocês Tá vendo ali ó Eu tenho Ó Deixa eu apertar aqui Ó Ó Ó Creative Tá bom Então Eu tô gravando Vida Mãe Mãe Tá bom mãe Agora Tá não não Eu tô gravando um vídeo Agora Tá bom mãe Depois eu tomo banho Tá Então Minha mãe veio aqui Só pra falar pra vocês Eu fiz no Creative E Eu vou Mostrar a minha casa Eu fiz tudo no Creative Então Eu não Eu roubei mesmo Eu Eu não fiz Eu peguei tudo na mão Mas Ó Aqui é a minha casinha Ficou muito bonita Eu gostei bastante Tem umas flores Ai Esse mouse do Laptop é muito ruim pra mexer Mas ó Tem umas tochinhas Tem a minha cama Aqui acabou Acabou Cobblestone Não sei porque Tinha acabado Aí eu Peguei isso aqui mesmo Aqui é a minha mina Ai meu Deus Não Saco Como Como voa Como Como voa Mesmo Como voa Quero voar Tá Tá Peraí Pronto Pronto Aqui é a minha cama Aqui é a minha caixinha Aqui é a minha caixinha Peguei essas coisas aqui Gosto bastante delas É tudo coisa Eu gosto bastante ó Pescar tudo É Aqui é o que eu queimei ouro Aqui Minha Crafting tablet Crafting Crafting E aqui do lado Minha fazendinha de porco 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 É muito ruim esse mouse É muito ruim esse mouse Mata o porco Mata o porco Ah deixa eles lá E tem mais uma coisinha Aqui Eu tenho Um Porto Aqui é onde eu coloco Ando com os barquinhos Barquinhos Aqui ó Boate Boate Colocar o boate aqui Pronto Vou mostrar pra vocês que eu sou muito bom nisso aqui Peraí Por que Não Para para Pera vou voar Tem que andar aqui Não Não dá também Ai saco Como que Ah tá Deixa eu subir aqui Tá então Tá bom mãe Tá bom Não mãe Não 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 desliga Não Não desliga